Poggio, o judiciário deve responder, reagir aos ataques do presidente Bolsonaro ou o silêncio é a resposta mais adequada? Acho que uma coisa que o presidente Bolsonaro precisa entender e os seus apoiadores também é que não cabe ao presidente da República falar qualquer questão sobre eleições, ou seja, quem organiza as eleições do Brasil não é o presidente. O papel de organizar as eleições do Brasil cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão independente, independente do executivo. Existe, às vezes, uma confusão de papéis no Brasil que a gente acha que o presidente é o dono do país. O presidente não é o dono do país, o presidente é alguém que é eleito para ocupar um cargo que é o cargo chefe do executivo. Há outros poderes no país. Então, tem que haver, sim, uma independência desses poderes, uma característica das democracias modernas, a independência entre os diferentes poderes. E, portanto, a quem cabe organizar o processo eleitoral no país é o Tribunal Superior Eleitoral, é o poder judiciário que o faz. E, portanto, isso que nós estamos assistindo de colocar dúvidas sobre o processo eleitoral, me parece, e já está claro para muitos analistas políticos, que é uma jogada política para começar já a minar eventual resultado que não seja satisfatório para o presidente e, de alguma forma, copiar aquilo que nós vimos acontecer nos Estados Unidos. Doutor Arnaldo, o presidente está tentando arregimentar seus apoiadores para novas manifestações no 7 de setembro, nos moldes do que ocorreu lá no ano passado. Todo esse barulho é por causa das pesquisas eleitorais? Com certeza, com certeza. Quer dizer, quando você influencia, quer dizer, e aí nós temos coisas muito perigosas. Quer dizer, você teve uma das pesquisas, não foi divulgada por pressão do presidente, inclusive, ou de grupos relacionados ao presidente, de não liberar, por exemplo, que a honestidade o Lula ganha em relação ao Bolsonaro, ou coisas do tipo. Então, começa a ser uma coisa muito preocupante quando começa a fugir do debate. Não sei se todo mundo percebeu, mas essa vai ser uma eleição de contrário. Eu vou votar no Lula porque não gosto do Bolsonaro, vou votar no Bolsonaro porque não gosto do Lula. E debate nenhum. Até agora não existe nenhuma proposta, nenhum projeto para o Brasil. E a terceira via, ou quarta via, não se manifesta também. Ou seja, o que a gente vai ver é uma eleição plebiscitária que começa a ir para extremos. E o 7 de setembro é um desses polos extremados que faz muito mal para o Brasil. Obrigado. Obrigado.